Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotes, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias você fica por dentro das novidades, rumores da cultura pop. Aqui comigo, Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Temos recebidinhos de hoje porque o pessoal das crônicas de um RPGista me mandou um kit aqui muito legal, essa camiseta, me mandou o mousepad que eu já estou usando, inclusive, me mandou essa caixinha aqui de dados de RPG e, finalmente, essa caneca do Crônicas de um RPGista, que é um grupo de RPG muito legal, eles fazem crowdfunding para lançar livros de RPG e você pode conhecer mais procurando Crônicas de um RPGista nas redes sociais, a magia e sabedoria do mago, as Crônicas de um RPGista. Obrigado, pessoal. Vamos falar de fandom de novo porque estamos aqui no aquecimento. Não só nós estamos no aquecimento, mas também o Zack Snyder está no aquecimento porque ele vai finalmente lançar o seu projeto parado aí há quase três anos. Liga da Justiça de Zack Snyder, você está cansado de saber da história da Liga da Justiça? Não vou mais uma vez contar a história da Liga da Justiça, mas eu vou dizer que o Snyder está lançando alguns easter eggs, ele está lançando pistas, ele está lançando fragmentos de coisas que podem estar no trailer, de imagens que ele já restaurou, de imagens que ele já colocou dentro da visão dele e que podem dar dicas do que ele filmou, do que o Joss Whedon filmou, do que ele vai aproveitar, do que ele não vai aproveitar. Primeiramente, como faltavam seis dias, ele está fazendo, faltando seis dias, a primeira foto que ele postou é uma foto muito intrigante porque mostra a mansão Wayne, lá, destruída, com a... onde vai ser a Liga da Justiça, que é a última cena que apareceu no filme, que eles entram na sala de justiça e ele fala, não, coloca uma mesa redonda aqui no meio, com a Mulher Maravilha, ele fala, com lugar para seis pessoas, e a Mulher Maravilha fala, talvez mais, ele é, com espaço para mais, com espaço para mais, indicando que teria uma continuação, que teria mais heróis se juntando à Liga da Justiça no futuro. Originalmente, o Zack Snyder pensava em sete heróis, tanto é que o slogan inicial era unir o sete. Antes disso, unir o sete, na verdade, tinha uma outra conotação que, na ideia original do Zack Snyder, que seria uma trilogia, os sete seriam os humanos, os atlantes, as amazonas, a tropa dos Lanternas Verdes, alienígenas, velhos deuses e novos deuses, conectando todos os filmes, desde Aquaman até Novos Deuses, conectando tudo, Lanterna Verde, dentro dessa visão que ele teria de uma história única, que tivesse começo, meio e fim, que envolvesse viajar no tempo, onde a Lois Lane é morta na invasão do Darkseid, e aí o Superman se torna maligno, e o Flash vai para o passado avisar para o Batman que a Lois Lane é a chave para arrumar o futuro. E aí eles partem numa nova jornada para impedir que a Lois Lane seja morta e impedir o futuro catastrófico. Essa ideia já caiu enquanto o Zack Snyder estava no filme, a versão dele de seis horas era inassistível, e aí tiveram que simplificar a história, então na segunda, que seria só um e dois, Liga da Justiça um e dois, ele redefiniu o que era unir o sete, seriam os sete super-heróis que teriam naquele filme. Entre eles, eu não sei se o sétimo seria o Lanterna Verde, que é algo que já estava planejado para o pós-crédito, o pós-crédito não seria o Exterminador, o Lex Luthor, isso foi coisa do Joss Whedon, o pós-crédito de Liga da Justiça ia ser o Kilowog, ou o Lanterna Verde mesmo, o Hall Jordan, aparecendo para o Batman, dizendo que tem uma treta imensa galáctica acontecendo, que o que eles resolveram ali com o Lobo da Estepe era nada, que o pior estava por vir, e que Darkseid estava chegando. Ou numa segunda opção, esse sétimo membro misterioso poderia ser o Caçador de Marte, o personagem do Harry Lennox, que já tinha aparecido em Homem de Aço, em Batman vs Superman, o Harry Lennox na verdade seria o Caçador de Marte, que estaria disfarçado o tempo todo, e que se revelaria e faria parte, integraria a Liga da Justiça antes do fim do filme, seria então o sétimo membro, o Lanterna Verde apareceria no pós-crédito, ainda não um membro oficial, seria o oitavo membro, o tal do dar espaço para mais alguém, no próximo filme, que seria Liga da Justiça parte 2. Essa cena também foi cortada depois, e o Niro Sete sumiu no limbo, aí refizeram o slogan para você não pode salvar o mundo sozinho. Bom, e essa história das seis cadeiras também, seriam sete cadeiras originalmente. E ele postando essa imagem da Liga da Justiça, pode querer dizer isso, pode querer dizer que ele vai querer um fim diferente. Se você reparar, lá no fundo da mansão N tem uns tatumes assim, com verde, de green screen, né? De chroma key, para fazer efeito especial, para indicar ali que teria alguma coisa através daquela porta. A cena realmente, a foto que ele usou é realmente de uma, do cenário, tem escada, tem uma coisa assim meio, meio ali making of, e pode indicar isso, teremos um final diferente, teremos uma formação de Liga da Justiça diferente. A segunda foto que ele postou, a foto dos cinco dias, é uma estátua grega, dentro do museu, idêntica que a gente, a gente vê, na aparição da Mulher Maravilha. O que você fez esse fim de semana, Diana? Ela fala, nada de interessante. E você? O que você vai fazer esse fim de semana? Eu vou para a Fandone. E também pode ser um teaser, de que Mulher Maravilha, aquela cena do museu, é canônica, o Snyder filmou aquela cena, e ele vai aproveitar algumas imagens daquela cena. Terceira foto que ele postou, é uma foto da Mercedes, da Bat Mercedes, do Mercedão, inclusive o perfil da Mercedes-Benz agradeceu, adorou a postagem, porque foi uma propaganda grátis, ou não, talvez a Mercedes tenha até dado a grana aí, para restaurar o Snyder Cut. E o que chama atenção nessa cena, que é aquela onde o Batman vai recrutar o Flash, é que a paleta de cores está completamente mudada. Está dessaturada, tiraram todo o vermelho, amarelo e marrom, e colocaram cinza, e fica bem no estilo Snyder, que a gente viu em Batman vs Superman. Se a gente fizer a comparação das cenas, é completamente diferente. Eu acredito que aquele diálogo do Brunch, e do I'm Rich, não esteja na versão do Snyder, por mais que eu sei que muita gente tenha gostado, dessa cara do I'm Rich, embora eu tenha certeza que 100% das pessoas odiaram a conversa toda sobre Brunch, porque é ridícula, é o tipo de coisa do Joss Whedon, é uma conversa aleatória sobre nada, e só para dizer que o Flash é hiperativo, já que ele é muito rápido, logo ele é hiperativo. E aparece o carro, e aparece uma tonalidade completamente diferente, do carro do Bruce Wayne. Resta saber quais serão os teasers de 3, 2 e 1. Serão postados agora quarta, quinta, e finalmente sexta-feira. Sábado é o sétimo dia, sábado é unir os sete, unir os sete dias, unir os sete teasers, e é a fandom. Também pode significar os personagens que vão aparecer, e as cenas que vão aparecer no trailer, porque são as cenas que ele está trabalhando nesse momento. Então vai aparecer alguma coisa na sede da Liga, vai aparecer alguma coisa da Mulher Maravilha, e vai aparecer alguma coisa de Batman e Flash, já que essas três imagens indicam esses pontos do filme. A gente não sabe o quão vai ser diferente, estou ligado que o Joss Whedon usou só 40% do material de Zack Snyder, e que o Zack Snyder vai usar apenas o material que ele filmou, ou seja, vai ser 60% do filme completamente diferente, mesmo porque o Zack Snyder, ele não quer usar nada que o Joss Whedon filmou, porque isso implicaria colocar o Joss Whedon como co-diretor, ele não quer fazer isso. Outra coisa, o formato, aquela foto que aparece o Zack Snyder mexendo lá na ilha de edição, e arrumando a cor daquela cena onde o Superman aparece pela primeira vez e combate a Liga da Justiça, e aquela cena está com o aspecto, o aspecto ratio lá do IMAX, está uma tela um pouco mais vertical do que horizontal, e ele também explicou isso naquele painel na SnyderCon, que ele está trabalhando num aspecto diferente de tela, que a tela é da IMAX, já que vai para as televisões caseiras, vai para o HBO Max, então ele está trabalhando num aspecto diferente, então mesmo as cenas que você já viu de Liga da Justiça, que são do Snyder, você vai ver em um frame diferente, em uma moldura diferente, mais alta, menos larga, e isso vai dar a oportunidade para ele de mostrar mais coisas, coisas que ele estava pretendendo mostrar no início. E são esses os teasers de Zack Snyder, que ele pessoalmente está soltando no seu Twitter, e a gente fica esperando aqui os próximos, se for uma coisa muito interessante, muito bombástica, muito nossa, eu vou voltar aqui para conversar com vocês. Escreve aqui embaixo os comentários de vocês, sobre a expectativa para a Fandome, eu estou com muita expectativa, sábado eu estarei ao vivo às duas da tarde, e ficaria até às duas da tarde de domingo, em 24 horas, acompanhando, comentando e conversando sobre Fandome DC, tudo sobre o evento. E eu espero você, no sábado, duas da tarde, logo no Quatro Coisas, que você vai ter a Fandome assistida, vai ter a Fandome com comentários em tempo real. Pode fazer o seu, e ficar me ouvindo enquanto isso também. Valeu gente, muito obrigado por assistir, daqui a pouco tem mais conteúdo no Quatro Coisas, hoje a noite tem live, nove da noite. Obrigado, tchau. E aí E aí E aí E aí